Boas pessoal, bem-vindos ao canal Project Zico e a mais um episódio de Supermarket Simulator, neste caso o segundo episódio. No primeiro episódio foi abrir a loja, comprar as primeiras coisitas, fazer uma parte do tutorial. Não fizemos grande coisa, está aqui as estatísticas diárias do primeiro dia, opa, eu acho que foi bom, vamos já avançar, vai receber despesas diárias a partir de hoje, boa, boa, que assim já vou começar a pagar e mal dinheiro tenho para as coisas, onde é que são as despesas? Ah, ok, não tenho despesas agora. Mas pronto, olha, a minha lojita está assim, não tem duas prateleiras, não tem muito produto, mas também não interessa para o caso, o objetivo, agora estava aí com o rato, a ver se conseguia chegar ao objetivo. Ah, ok, pensei que era aqui um box. Ah, opa, e vamos continuar, vamos já aqui abrir a loja para correr aqui a toda a velocidade, começar a receber pessoal, que é para começar a ganhar uns trocos. e o, está por aí, vamos ver aqui, chega com tudo. Olhem, isto aqui, para quem não sabe, é a Stuttgart, ou a Stuttgart, que é a matrícula D, o S, é de uma cidade grande que é a Stuttgart, eu sei que passei lá há muito tempo, não em Stuttgart, exatamente, mas no, vamos dizer, o distrito de Stuttgart. Ah, olha, e este senhor, este senhor, ele veio dali, ai, ai o gás, ai o gás, então, ali vem, vem, opa, se calhar a amante, e ele vem primeiro, que é para, depois chegam aqui e dizem, ai, tal, tal, como é que está? Muito bem, obrigado, há tanto tempo que eu não vim, e acabaram de estar ali juntos, mas pronto. Vá, não vamos dizer nada, não vamos dizer nada, pode ir à sua vida, olha, já acabou o açúcar, mas também, vou pedir o óleo, vou pedir o óleo. Onde é que está o óleo? Óleo. Espera aí, aí, que se dá um açúcar. Vem para aqui, a malta à procura do açúcar, depois aborrece comigo e eu tenho que... Eu tenho que os encostar à parede, e a mulher anda assim. Não, já fica aqui o óleo, já ficam todos contentes. Olha, eu não estou a pôr isto, duas prateleiras. Duas, 15, 80, deixem-me aqui, opa, não posso trazer tudo ao mesmo tempo, senão, não confundo, não é? Espera aí, 93. Enfim, isto parece uma altura, alguém a pagar um café com uma nota de 500, mas isto é, uma história para outra. Na altura em que o café ainda era, era 50 cêntimos, por isso, não é, que hoje se entendia, faz muita diferença, mas bom. Estou a dizer que não vou pôr aqui, tipo, o meu produto lado a lado, opa, tenho poucas prateleiras, duas. As prateleiras são um bocadito caras, e eu agora prefiro ter menos estoque disponível nas prateleiras, mas mais produtos, depois com a licença, do que estar a, já a encher aí as prateleiras, e depois não tenho onde pôr os produtos novos, e por isso, pronto. Vamos, vamos assim, ChocaPix, ChocaPix que é muito bom, no NutriScore é NutriScore A, também não é aquele ChocaPix que nós conhecemos, tipo, está há 20 anos atrás, não é? Então, são, são, são diferentes, e olha-se o cara baixou bastante, e assim, pronto, outros 500, outros 500, para outras 2, viram ali aquele Brexit, não é? Mas pronto, opa, malta, malta, é o quê? Eu já aceitei, vocês aceitem também, pronto, porque assim, corta menos a todos. A única maneira de, de isto se resolver, vocês já sabem, é deixarem like, continuarem a ver aqui, os vídeos todos os dias, todos os dias, que eu vou postar, e comentários, e afins. Até para eu, um dia, poder investir num computador, pronto. É isso, vocês não queriam, mas eu tive que vos dizer, pronto. O pão, o pão, o pão está com algum problema, deve estar estragado, ChocaPix e farinha, ChocaPix e farinha, ChocaPix e farinha. 580, muito obrigado, já sabe, arranca, e não faça as pó. 1,60 dá... Pronto, eu vou mandar vir mais a massa. Mais a massa, ChocaPix. ChocaPix, cortem, esportem, será que eu não posso dizer mais, não, ainda sou muito... Ainda sou muito pequenino para, para ver se... Não, é que depois eles vão dizer, aí, ó, o gajo começou agora, mas já tem patrocínios, não sei o quê. Não, 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 sabem que eu tenho patrocínios, não, que lá toda a gente tem patrocínios. Eu já comprei duas farinhas. Ah, que engraçado. Mas pronto, nós gostamos é de parinho. É, pão, passa a redundância, não é? Ah, vem cá o gravilho. Prostim. É, é, isto é que é que me parte tudo. 85, 80. Agora, aí está... Vai cair-se. É, às vezes é confundo. Vamos acender a luz. Será que eu... Não, ainda não tenho despeda de pagar. Questão de despeda. Não. Qualquer coisa ao computador... E for. Esperemos só que esteja a gravar, não é? É, porque eu faço isto tudo num computador, não é? Num portátil. Com 12 anos, estou a gravar, estou a jogar, não sei o quê. Hoje em dia, já tem setups de meter a metodo ao susto, não é? Para quem... Para quem querem que fique forte nisto, isto não é propriamente a minha vida. Isto é só um passatempo atualmente, por isso... Novo da noite. O óleo vai para cima. Portanto, já não vem mais ninguém, se ponho meu. Vem ali alguém. Espera aí. Massa. Vou ver este aqui. Ainda acaba, em vez de me mandar vir a massa, será que mandei duas farinhas? Já foi isso. Bastante. Deve ter sido. Eu pensava que a partir das nove anos, já não tinha nem uma ideia ainda. Mas pronto, se bem, já sei, é esperar um bocadinho. Pronto. Agora está. Agora está. Então está... Pronto. Está tudo mais ou menos orientado. Vamos ver aqui a tal licença. A tal licença. Licenças. Comprei-te a licença para poder vender os produtos abaixo. Água, queijo, café, ovos, leite e chá. 200 mocas. Isto não era suposto... O custo... Não posso comprar? Ah, ok. Pois, está ali o botão. Então os produtos estão disponíveis. Tenho 118. Não tenho muito dinheiro. Mas... Então isto é para o frigorífico. Mesmo. Pronto. Vou comprar... Vou comprar o que é para a prateleira. Depois vejo o que é que passa ao frigorífico. Vamos lá. Bom novo dia. Ora, isto é o resultado. E vamos continuar. Continuando então aqui. Supermarket simulator. Vamos já abrir isto um instantinho. Isto demora a vir malta. Demora a vir malta. Mas depois a partir das nove. Apesar de já estar ali fechado. Lá estou eu aí para o rato outra vez. Lá para cima para as horas. Apesar de já estar fechado. Ainda vem mais uma maltinha. Pronto. Eu agora tenho aqui uns produtos para pedir. Não é? Mas só que eu vou só fazer aqui mais uns trocos. Porque isto... Deixa eu ver quanto é que isto está no total. 118. 120. 184. Porque aquilo tem 2€ de virem cá a entregar as coisas. Por isso. Pronto. Agora já posso pedir. Vem cá. Agora tenho é que... Arranjar uma... Tipo um frigorífico. Já pôr os preços. 5 dá 6. 5 dá 6. Esperas aí um bocadinho. Porque o café vai ficar ao lado do chá. 10, 48, 5, 6, 7, 8. Da 10, 여기까지. 10,7. E isto é a massa. Massa. não é farinha ainda a carna das farinha feito tudo mas não era farinha bom então lá vamos aqui então com força novamente tumba e é começar aqui a aparecer algumas coisas e das umas compras melhorzinhas não é não é space não é space a ter entra e um gajo aqui entra o space falta o e falta um frigorífico pós-pura não falei mas tá aí 1640 360 o exemplo é problema é que o que é que tá bom e você e eu vou o açúcar e a por aqui a chuca é essa 3070 foi a maior compra até e é agora o quanto é que custa um frigorífico o óbvio o frigorífico individual não vou ter solução vou ter que comprar um frigorífico individual não é que são 200 200 euros e eu agora não tenho esse não tenho esse dinheiro não tive um empréstimo já também um bocadito complicado vamos fazer assim vamos só só vender o que tenho as coisas estão a seguir relativamente bem as pessoas vão se queixar é claro mas é o que troca piques o problema é que eu não consigo estar troca piques óleo não consigo estar é ganhar dinheiro para para manter aqui estoque de produto e para depois se encomendar a material mas já tem ali o graveto vamos já resolver mais umas vendas esta aqui 58 58 20 já tenho ali o dinheiro já estão a queixar mas a vida é mesmo assim o que é que eu vou fazer vou por aqui está aqui uma grande confusão agora está aqui uma grande confusão o ponto 8 lá arranca já tens a molécula vou acender a luz está mesmo a ficar um bocadinho crítico óleo aqui aqui lixo já fiquei sem sem produto ei eu não tenho quase produtinho não tenho quase produtinho vou ter aqui a malta toda a reclamar e aí e aí e aí o que é que falta falta a massa farinha e pão e aí a massa a massa a farinha e pão mais e o café torrado e eu já posso por é mas já foi e aí eu consigo não consigo e aí e aí e aí e lá pensar se e aí e se conseguia a água queijo o leite e o e o eu vou deixar os ovos e aí e aí e aí deixa eu ver agora acho que com os ovos ora então o que é que eu vou fazer eu não vejo mais ninguém eu não vejo mais ninguém olha eu vou começar a despejar o lixo a terminar o episódio o 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 e vou terminar o dia eu vou já comprar as cenas tenta dia três se quarenta de lucro porque e depois eu frigorifico todos produzem vou já mandar vir o material que está aqui para vir taxa de envio 8 porque é que a taxa de envio 8 normalmente não é tanto mas pronto e vou já pôr isto aqui tudo no vou já pôr isto tudo ali no frigorífico é para começarmos o próximo episódio a bombar já com os novos produtos na hora que ocorreram é maravilha as águas acho que é só as águas também pronto ficar ali ao pé do frigorífico o que é do frigorífico isto já é daqui destas prateleiras vou para falar não traz muito massa panzati sei que há aí umas cenas até para pôr os nomes verdadeiros nisto não sei o que não acho que não talvez mais à frente talvez mais à frente mais fácil estava com algum problema e aí estamos nós vamos já pôr só os preços 2.7 2.7 não é assim grande lucro mas é o que é 4.20 3.7 2.9 2 2.9 e já está pronto lojinha preparadíssima para arrancar aqui a todo o vapor por isso por isso malta obrigado a gente depois acho que está para mudar obrigado por estarem desse lado já sabem deixem like opa deem aqui um um suportezito aqui à malta fiquem desse lado vejam isto tudo o vídeo todo deixem like com os comentários nem que seja aí umas bacuradas nada muito ofensivo claro e é isso obrigado àqueles que têm acompanhado o canal abraço e até uma próxima tchau